Esta é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, do Coió para o Mundo. E por meio da TV Cívica, eu, Alessandro Santana, com a nossa amiga Daiane Dugás. E agora com a delícias da Daiane. Vamos que vamos por apenas R$ 6,00. Vem que tem. Vamos que vamos. Mas você continuou no gás? Como é que foi? Como é que foi essa iniciativa de você agora estar nesse novo ramo de atuação de alimentos? Fala para a gente aí. Vai dar uma descansadinha, um cadinho, mas eu estou querendo ficar os sábados e domingos. É só para levantar um extra também, que a graninha está curta. E vamos fazer um extra aí para garantir a melhoria para as crianças aí em casa. Vamos que vamos. Qualquer coisa entra em contato, você precisando. Poxa, não querendo fazer nada durante a semana. Está com preguiça de encarar o fogão, o micro-ondas. Olha, a dica aí, junto com o Marcela Costa. Vamos que vamos. Por apenas R$ 6,00, lembrando, hein? R$ 6,00 é um precinho que cabe no bolso, hein, galera? Vamos que vamos. Sextou, hoje é dia de lanchinho. Vamos que vamos. As melhores delícias do bairro do Rocha, com a Daiane do Gás, agora com os salgados. E a dica da Dai, vamos que vamos. É isso aí, galera. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, do Coió para o Mundo. Vamos lá. Esta é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, do Coió para o Mundo. E a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.